Hoje é minha vez, o Bonel não está aqui, eu cheguei primeiro que o Bonel. Cadê o Bonel? Cadê o Bonel? Eu não entendo, a turma está aqui, a galera está aqui. Bonel, sinceramente, a diretoria está foda desse jeito, olha o exemplo que a gente está dando. Ó, fanfarrão o Bonel, eu estou aqui, e cadê o Bonel? Estou aqui, mens, editando o vídeo do nosso último rolê do ano. Este flyer, quem fez, foi o nosso diretor executivo. Putz, não era essa foto, onde será que está aquela foto que ele está? Uma foto parecida com um ogro. Ele demorou quatro horas para fazer este flyer, mas tudo bem. Mas o que importa aqui é que nós temos imagens exclusivas do último rolê da nossa... Nossa produtora de imagens e editora de vídeo. Editora de vídeo? Acho que eu vou perder minha boquinha. Mas o mais importante é que ela faz parte do Moto Sem Clube, mens. Filha do nosso amigo punk, motociclista das antigas, estradeiro... Troglodita. Porra, meu, difícil de gravar, hein, meu? Que merda, hein? Filha do nosso querido amigo punk, motociclista das antigas... Verdadeiro estradeiro nato, troglodita neandertown, formado no Joy Motorcycles. Fiquem aqui com o vídeo da Lorena, mens. Fiquem aqui com o vídeo. 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 Vamos ao vídeo. Fiquem aqui com a покаましょう. Fiquem aqui com o vídeo. Fiquem aqui com o vídeo. He's got nothing for me Yesterday, there were so many things I was never shown Suddenly this time I found I'm on the streets and I'm all alone Yesterday's got nothing for me Oh, pictures that I'll always see I ain't got time to reminisce on novelties Oh, yesterday's got nothing for me Yesterday Oh, got nothing for me Yesterday Got nothing for me Yesterday Today Oh, got nothing for me Oh, got nothing for me Yesterday Let's get out four Demo poco percent 焙